Fala meus fofos, como que vocês estão? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós estamos aqui com uma noticiazinha de Elden Ring, uma informação nova que a Bandai trouxe pra gente Que é muito bacana, que mostra algumas coisas que a gente não sabe ali sobre Elden Ring Porque são informações que só a Bandai tem acesso, que são os infográficos de Elden Ring Eu trouxe há um tempo atrás aqui um vídeo mostrando um infográfico que a própria Bandai mandou De, por exemplo, o chefe que os jogadores mais perderam, por exemplo Tinha várias estatísticas como magias mais usadas e tal E aqui nós temos um novo infográfico trazendo novas informações de coisas diferentes Não é aquela mesma coisa dos chefes e etc, tá? E eu acho muito legal essa iniciativa aí e vamos falar sobre isso aqui, tá? Então não esquece de deixar seu like, lembrando que a gente está com uma caixinha aí tematizada da Malenia Então tem tipo, vem blusa, vem um porta-coisas, vem chaveiro, vem uma action figure pequenininha Tem a versão com action figure maior, então acesse o link na descrição aí pra você garantir a sua, tá? Inclusive a action figure maior é limitada e eu nem sei se já acabou, vou até dar uma olhada aqui E lembrando também nosso sorteiozito do Play 4 ou o valor dele, acesse o primeiro link na descrição pra você participar Vambora! Então, né? A Bandai lançou aí um infográfico de várias informações E o mais legal desse infográfico é a informação dos inimigos que os jogadores mais derrotaram no game E a gente consegue ver uma parada muito curiosa aqui Mas vamos lá, né? Eles trouxeram algumas informações, por exemplo, sobre o Coliseu Mostrando que o Coliseu, desde que ele foi lançado, houve 82 milhões de batalhas lá dentro Ou seja, né? Os jogadores já fizeram PVP 82 milhões de vezes dentro do Coliseu Muito bacana essa informação, que a galera gostou bastante da novidade do Coliseu É um número bem alto de PVPs Gestos mais utilizados pelos jogadores Não acho que isso aqui seja só no Coliseu, tá? Eu acho que são gestos usados no geral Então a gente tem o uso do Tchauzinho como primeiro lugar O acenar ali, né? Tipo, se curvar como segundo lugar O de apontar pra frente, pra mostrar a direção, alguma coisa É bem utilizado Então a gente tem ele em terceiro lugar Em quarto lugar nós temos ali o de levantar a mãozinha E no quinto lugar nós temos o Casual Grit, né? Aquele comprimentozinho ali, tá? Como os mais utilizados Confesso que fiquei um pouco, assim, decepcionado Pelo fato de você não ter na lista aqui dos 5 O Point Down Aquele que o cara aponta pro chão, assim, quando o cara derrota o jogador É maravilhoso Uma pena, né? Outra informação foi a quantidade de renascimentos do jogo Ou seja, né? A quantidade de vezes que as pessoas resetaram as suas builds A gente pode resetar diversas vezes isso no jogo E ao total houve 38.6 milhões de resets de builds dentro do jogo Um número bem alto É como se, mais ou menos, aí A gente tivesse 2 resets de build por cada jogador Como se cada jogador tivesse testado 3 builds, né? Tirando do princípio que o jogo vendeu 20 milhões de unidades 20 milhões de pessoas chegaram a resetar a build Seria essa média aí, né? Deve ser um pouco mais aí Mas é mais ou menos isso daí Total de pessoas pedindo a absolução dos pecados ali Houve 526 mil apenas É uma ferramenta que basicamente eu, pelo exemplo, nunca utilizei Então, é algo que a galera não usa muito Tivemos informações de quantas pessoas pegaram a Moonlight, cara Eu achei isso muito legal Uma espada bem clássica da franquia aí E houve 11.7, quase 12 milhões de pessoas Que pegaram a Moonlight dentro do jogo Novamente, partindo do pressuposto que o jogo vendeu 20 milhões de cópias E que, né? Eu sei que nem todo mundo joga tudo Mas se 20 milhões tivesse chegado até o final Tipo, a gente tem mais da metade de supostamente jogadores Que pegaram a Moonlight E é uma espada que tem bastante requisito pra pegar Achei muito legal Aí a vontade dos jogadores de pegar Esta espada maravilhosa aí Linda e perfeita Agora vamos pra coisa mais legal aí Que são quantos inimigos foram derrotados pelos jogadores Desde o lançamento, esses dados, tá? Em quinto lugar, nós temos ali os Demi-Humans Que eles aparecem ali em diversas cavernas e tal E no início do game, ele aparece ali Acho que em uma das primeiras cavernas Pelo menos foi uma das primeiras cavernas que eu encontrei A gente enfrenta vários Demi-Humans, né? Então, eles em quinto lugar aí foram derrotados 3 bilhões de vezes Um número bem alto, né? Em quarto lugar, nós temos os Albinauricos, né? Que usam a espada curva Com 3.4 bilhões aí de derrotas Mais pra frente, vocês vão entender o porquê que o Albinaurico está aqui, tá? Em terceiro lugar, nós temos os Soldados Exilados Que usam Crossbow Que fica ali no Castelo Tempesvel Eu particularmente não sei se há algum farm ali perto Ou se é simplesmente porque a gente cruza bastante com esse inimigo Por ser o início do jogo Mas ele está em terceiro lugar, tá? Com 4 bilhões aí de derrotas Em segundo lugar, nós temos o Putra de Corpse Magic Com 8.9 bilhões Esse bicho aqui, né? Ele tem várias formas Mas a mágica, ela aparece apenas em Rayalucária Ele spawna muito daquele cemitériozinho do Rayalucária Eu também particularmente não sei se há um spot de farming aqui desse bichinho Mas, cara, eu fiquei bem impressionado, assim De ele estar em segundo lugar Se vocês souberem o porquê ele foi tão derrotado assim Eu sei que é um inimigo que aparece toda hora Ele fica spawnando ali em Rayalucária Tem muito, né? Em Rayalucária, por exemplo Mas 8.9 bilhões Tá, eu acho que faz sentido, né? Se você parar pra pensar Rayalucária é o segundo mapa É a área que você precisa passar E o cemitério é uma área que você necessariamente precisa passar Pra você progredir no jogo Então eu acho que isso faz sentido Já que é um inimigo que aparece muito nessa área E basicamente todo mundo que jogou o jogo passou Ele ficou aqui com essa quantidade de derrotas Eu acho que essa é a melhor explicação Tá? Não acho que deva ser nada relacionado à farming Nem nada do tipo Mas em primeiro lugar Nós estamos, coitadinho dos albináuricos Na lore do jogo, os bichinhos já sofrem, né? Os bichinhos aí são pegos São feitos de peripento Tadinho dos albináuricos Coitado desses serizinhos E eles foram aí 9.4 bilhões de vezes Derrotados pelos jogadores Por quê? Pelo fato de que existe um ponto de farm Muito interessante Ali no reino de Mogui Que a gente pode simplesmente utilizar uma arma Utilizar algumas skills Independe da forma E limpar vários albináuricos Que estão ali E por isso que a gente tem o primeiro Que é o que usa club Que tem bastante Mas também No meio desse farm Tem uma variação Que são os que usam Espada curva e escudinho Por isso que tá um em primeiro O outro tá em quarto Eles fazem parte De um dos maiores sistemas de farm De Elden Ring Então É por isso que eles são os inimigos Mais derrotados aí Coitadinho dos bichinhos, né? Mas foi legal ver esse daqui Que tá em primeiro lugar Porque eles são inimigos Até bem conhecidinhos É meio mascotinho do jogo Assim na minha opinião Eu vejo eles como mascotinho Engraçado Mas aí estão em primeiro lugar E é bem da hora, né? Uma coisa muito legal Que eles falam aqui É que se cada pessoa no mundo Tivesse jogado Elden Ring A média das pessoas teriam Pelo menos derrotado 24 inimigos do jogo Muito legal, né? Lembrando que essa amostragem É feita aí Desde Do lançamento do jogo Tá? Até o dia 31 de maio Tá? Deste ano no caso Então é uma amostragem Bem grande aí E, né? Basicamente É isso daí, galera Eu gostei bastante Eu espero que a Bandai Faça mais esse tipo de amostragem No futuro Sei lá Mostrando as dungeons Mais visitadas Mostrando Sei lá Os lordes ali Os chefes principais Que os jogadores mais sofreram Por exemplo Seria muito legal Ver uma amostragem maior De outras coisas aí Ou de equipamentos Mais utilizados Armaduras Eu acho que não teve isso ainda Então vamos torcer Pra Bandai Trazer mais informações Sobre Elden Ring, né? E na DLC também Mais coisinhas se tiver E é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Um grande beijo Grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau